Fica provocando com seu jeito de dançar Olha eu vou pra cima quando menos esperar Você não foi tocada e eu tô pronto pra atacar E aí, só nós dois, o bicho vai pegar Eu reparei desde a hora que cheguei que você me olha Nem deu pra disfarçar, eu já ganhei naquela hora Mas o seguinte, eu te espero do lado de fora Vem que eu quero te provar Uh, uh, quero ver parar Uh, uh, depois que começar Uh, uh, vai se apaixonar Uh, uh, sai e me beijar Uh, uh, quero ver parar Uh, uh, depois que começar Uh, uh, vai se apaixonar Uh, uh, o bicho vai pegar Fica provocando com seu jeito de dançar Olha eu vou pra cima quando menos esperar Você não foi tocada e eu tô pronto pra atacar E aí, só nós dois, o bicho vai pegar Eu reparei desde a hora que cheguei que você me olha Nem deu pra disfarçar, eu já ganhei naquela hora Mas o seguinte, eu te espero do lado de fora Vem que eu quero te provar Uh, uh, quero ver parar Uh, uh, depois que começar Uh, uh, vai se apaixonar Uh, uh, só em me beijar Uh, uh, quero ver parar Uh, uh, depois que começar Uh, uh, vai se apaixonar Uh, uh, o bicho vai pegar Eu reparei toda hora que cheguei que você me olha Nem deu pra disfarçar, eu já ganhei naquela hora Faz o seguinte, eu te espero do lado de fora Vem que eu quero te provar Uh, uh, quem mandou me provocar? Uh, uh, vou te pegar, hein Vem! 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 Hoje a noite vai ser Uh, 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 quero ver parar Uh, uh, depois que começar Uh, uh, vai se apaixonar Uh, uh, o bicho vai pegar Uh, uh, quero ver parar Uh, uh, depois que começar Uh, uh, vai se apaixonar Uh, uh, só em me beijar Uh, 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 quero ver parar Uh, uh, depois que começar Uh, uh, vai se apaixonar Uh, uh, o bicho vai pegar Uh, uh, o bicho musste Uh, uh, já pediu Um, bicho, me vai pegar Um, bicho, me vai pegar Uh, bicho, me vai pegar Uh, bebida Uh, cueira